Sai na frente mais uma vez, Minas Gerais, governador, você está gerando 1 giga em micro e mini geração, graças à nossa lei e ao trabalho do senhor. Então, muito obrigado e peço que o senhor continue apoiando a energia solar, a energia da micro e mini geração. É isso aí, deputado Gil Pereira. E, além disso, o senhor sabe muito bem que conseguimos chegar nesse ponto, que é o primeiro estado do Brasil em geração, apesar das deficiências que nós temos. E que nós estamos corrigindo, que esse seja o primeiro de muitos e muitos gigas. E fica aqui o meu reconhecimento ao trabalho que o senhor tem feito aí pelo setor de energia fotovoltaica. Conte conosco. Obrigado, governador. Um abraço. O sonho de muito tempo hoje se realiza. Eu sou o deputado estadual Gil Pereira, autor das leis, responsável por todo este trabalho, que permitiu que Minas Gerais seja hoje a maior referência em energia solar do Brasil, gerando milhares de empregos, desenvolvimento e melhor qualidade de vida para a nossa gente. É assim que trabalhamos. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti